Olá, sou José Filho Anjo Sommelier. Hoje iremos falar dos três principais estilos de vinhos produzidos no mundo. O primeiro estilo é o vinho espumante, que é um vinho espumoso, gaseificado. Em segundo lugar, os vinhos tranquilos, que não tem gás. Em terceiro lugar, são os vinhos fortificados. Os espumantes são dois processos de elaboração. Ou fermentação na garrafa, a segunda fermentação na garrafa, que dá um produto mais elaborado, mais gastronômico, mais eletizado. Enquanto o espumante feito em método Charmá, que são feitos em tanques de inox, dá um espumante mais leve, mais acessível à população. E também são mais festivos, são vinhos para abrir na beira da piscina e aproveitar os dias quentes. Já os vinhos tranquilos, que são os vinhos que não são gaseificados, a gente tem tinto, branco, rosê e até os de sobremesa. Nesse caso aqui, são os vinhos do novo mundo, os produtores dão sempre muita ênfase para o nome da uva. Enquanto no velho mundo, os produtores dão ênfase ao nome do produtor, que é a autoridade máxima lá. Já os vinhos fortificados, eles são feitos pelo processo de interrupção da fermentação. Essa interrupção pode ser feita por adicionando álcool vinílico, que interrompe a fermentação, né? As bactérias são mortas e aí retém o açúcar da uva natural e isso também adiciona um T.O. alcoólico maior, que pode variar do 15% até os 23% de álcool. Espero que tenha gostado das explicações e até o próximo programa.